O que você diria para uma pessoa que não confia em si? Ela não se conhece. Ela não se conhece. Eu diria assim, se fosse você, Joel, você não se conhece. No dia que você mergulhar na sua piscina e que você souber quem você é, no dia que você tiver consciência... Pode entrar, maluco. Ela aparece... Se esgueirando entre as sombras. E ela aparece uma mãe. Do nada. Pode aparecer. Não tem problema. Você já passou no teste. Você já imaginou quando você mergulhar dentro de você e você vê quem você é? Você vê quem... Joel, imagina. As pessoas que estão aqui, agora, acompanhando essa live, cara. Elas resolveram estar vivas, cara. Elas diariamente acordam. Elas pegam o metrô, pegam o ônibus ou carro. Elas voltam para casa, cuidam dos filhos. Ninguém vê isso. Ninguém sabe disso. Mas deu testemunho. Deus testemunha isso na vida delas. Cara, isso é tão grandioso. Isso já é uma coisa tão forte. Gente, às vezes eu estou fazendo prazo para professoras, professores. Milhares. Recentemente eu fiz prazo para oito mil professores em Salvador. Com a Viana Mosé e a secretária executiva do Ministério da Educação. Presencial. Que coisa linda. Ministério da Educação de Singapura. Que coisa linda. E eu disse assim, gente, eu sei que tem pessoas aqui que foram abusadas na infância. E eu vou provar como vocês são incríveis. Tem pessoas aqui que foram abusadas na infância. E sabe o que fizeram dentro da vida? Ao invés de abusar outras pessoas, resolveram educar umas humanas. E se você acha que isso não é grande, você não se conhece. Você é professor, você sabe. Eu lembrei de uma coisa aqui, cara. O que aconteceu? Eu trabalhei num projeto social, né? E fui lá no Instituto Neymar. E um dia, tinha uma menina. Eu não vou falar o nome dela. Bom, isso aconteceu em 2015. Estamos em 2024. Ela deveria ter uns 9, 10 anos. Então lá a gente está falando que ela deve ter uns 18 anos hoje, 19 anos. E aí era uma menina que... Ah, a menina dá o trabalho, cara. Dá o trabalho. Dá o trabalho. Mas o Rosântara Léia todo dia, cara. Sabe aquela menina que dá trabalho? Dá trabalho aqui dentro. Não fica lá fora. Não fica na bagunça. Sim, sim. Não fica na quebrada. Fica aqui dando trabalho pra nós. Corre, joga as coisas. Brinca. Dá as cotoveladas não. Putz, uma menina assim. O pai preso. A mãe drogada. Casa com sei lá quem. Uma coisa assim. Difícil. E ela dava trabalho. Mas ela estava dando trabalho lá dentro. Então dentro da minha cabeça já ganhamos. Já vencemos só. Já vencemos. Deixa ela aqui dentro. E a gente vai com ela. Vai trabalhando essa menina. Linda menina. Com cabelo até a cintura. E um dia. No outro dia. Um dia qualquer. Eu estou andando. Estou caminhando e tal. E aí eu vejo um menino. Aspas menino. Já vou te contar porque. Pega na minha perna. Fala Joel. Tio Joel. E eu olhei e falei. E aí cara. Eu não sabia quem era. E aí cara. E cumprimentei dele. Não. Sou eu. Esse menino estava com. Com a máquina zero. Com a cabeça raspada. E aí cara. Beleza. Não. Já sou eu. Era a menina. Com a cabeça raspada. E eu tomei um susto. Eu falei. Vamos chamar ela de Ana. Não é? Ela falou. Sou eu. Com a Ana. Ana. Oi Ana. E pensando. O que aconteceu. Com o cabelo dela. E aí. O que aconteceu com o seu cabelo? Ah. Minha mãe. Minha mãe. Chegou em casa. Me bateu. E raspou a minha cabeça. Aquilo foi. Tão chocante para mim cara. Mas tão chocante. Só que. O que eu vi? Eu vi uma menina. Ela tinha colocado um brinco. Ela estava com um batomzinho. Careca. E ali. Cara. Eu fui iluminado ali. Eu. 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 E eu. Eu entendi ali. Eu entendi. Eu caí na minha real. Eu caí na real. Eu tinha acabado de ler um livro. Sobre. Do Augusto Cury. Sobre. Jesus. O homem mais inteligente. Que. Da terra. O que já existiu. Depois. Depois me corrija aí. E tem. É a história. Da Maria. Uma de Jesus. Do ponto de vista da inteligência emocional. Eu tinha acabado de ler o livro. E ele fala assim. Por que que muitas pessoas acham que Maria não era tão forte? Olha o tanto que ela passou. Olha o tanto que ela viveu. Olha o. Ela era muito inteligente emocionalmente. Eu tinha acabado de ler. E eu vi aquela cena. Quando eu vi aquela cena. Eu falei. Essa menina é diferente. Porque ela tem nove anos. Ela tá com a cabeça raspada. O pai dela tá preso. A mãe dela é drogada. Deu um. Bateu nela. Ela veio. E ela tá de batom. Ela é muito diferente. E era perto do almoço. Cara. Eu parei o almoço. Chamei os professores. Numa sala. Eu falei. Gente. Aconteceu isso com a Ana. E agora é a hora da gente ser. As pessoas que a gente. A gente vai imaginar isso pro futuro. Porque pode ser que daqui a dez anos. Vinte anos. Essa menina esteja palestrando. E ela fala assim. Vinte anos atrás. Quando minha mãe me bateu. E raspa a minha cabeça. Eu encontrei um professor. E ele falou. Você pode ser o que você quiser. E você isso. Eu vou ser aquilo. Mas pode ser que daqui a dez. Vinte anos. Ela esteja também fazendo coisas erradas. Talvez até presa. E pode ser que seja nós aqui. Então por favor cara. Empatia com essa menina. Cara. Que coisa assim. Que coisa maravilhosa. Então. Naquele instante. Eu reconheci. Eu fui iluminado. Que aquela menina de nove anos. Era enorme. Era enorme. Enorme cara. Sabe o que ela estava dizendo ali? Ei Du. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu for. Para onde tem a sol. É para lá que eu vou. Raspou minha cabeça. Eu boto um batom. Raspou minha cabeça. Eu boto um batom. Pô cara. Nove anos. Nove anos. Nove anos. Mas vocês não desistiram dela né? Jamais. Pô. Eu reuni. Eu fiz uma coisa que a CLT nem permite. O cara estava na hora do almoço. Eu não consegui. Eu falei. Gente para por favor. Para. Os caras tinham uma hora de almoço. Eu parei com 25 minutos. Falei. Não façam isso. Olha isso. Eu fiquei muito. Tocado. Muito tocado. Mas você tem noção de quantas anas tem no mundo que a gente está tocando? Tem noção da beleza de todo dia acordar e vir trabalhar para fazer o bem? Mudar pessoas. Elevar nível de consciência. Mudar pessoas. Mudar pessoas. Mudar pessoas. Mudar pessoas.